Eu não fui este quem falasse, mas supongo que você tenha feito alguma pergunta. Isto é muito e muito difícil. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, nós ouvimos uma Stima, uma Meldung de um dos mortos mortos, um 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 dos mortos de um dos mortos. Sua mãe está na Itália para um um dos experimentador. Sua mãe está chamando e a Stima de novo. Sua mãe está respondendo. Sua mãe está respondendo. Sua mãe está respondendo. Sua mãe está respondendo. Esta é uma composição emocional, porque essa poderosa éltima diferença e da snake. coloca as cliche. Es é uma situação de dizer que comia asstas, o meu filho, Stormori, para direção e por dia. CacheDame André é. CacheDame André, чтоб ela não escolha. Então, meu filho, eu Snakeoso eчo, de cerca de 25 países, e por isso há quase cerca de 100 monografias. É um arquivo de 50 experimentadores, de Spanier, de Franços, de Italiener, de Schweizer, de Österreicher. Im Grunde genommen wurde mir dieses Material meistens von diesen Leuten zugeschickt oder übergeben mit der Bitte um eine Kontrolle, weil diese Interpretationsschwierigkeiten ja bei den Tonblattstimmen häufig auftreten. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL